Devocional tudo para ele 10 de julho o comodista espiritual texto base hebreus 10 24 25 Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixemos de congregar-nos todos nós somos potencialmente comodistas espirituais não queremos por assim dizer nos envolver com as durezas da vida nosso único objetivo é chegar a uma posição de comodidade o que hebreus 10 enfatiza é que devemos estimular-nos uns aos outros e mantermos-nos unidos duas coisas que exigem iniciativa a iniciativa da realização de Cristo e não a da autorealização viver uma vida retraída reclusa é o oposto da espiritualidade ensinada por Jesus Cristo o verdadeiro teste de nossa espiritualidade se dá quando nos deparamos com a injustiça a maldade a ingratidão e o tumulto coisas essas que tem a tendência de fazer de nós comodistas espirituais usamos a oração e a leitura bíblica com o objetivo de nos acomodarmos queremos Deus apenas visando alcançar paz e alegria não queremos conhecer Jesus Cristo apenas o gozo que ele nos oferece esse é o primeiro passo na direção errada todas essas coisas são efeitos e nós tentamos transformá-las em causas também considero justo disse Pedro despertar-vos com essas lembranças às vezes é muito desagradável recebermos uma cotovelada de um despertador espiritual desses de alguém que está cheio de atividade espiritual ativismo e atividade espiritual não são a mesma coisa ativismo pode ser uma falsificação da atividade espiritual o perigo do comodismo espiritual está em que nós não queremos ser despertados só queremos ficar tranquilos Jesus Cristo nunca estimula a ideia de comunismo e de avisar a meus irmãos diz o texto